Com o aumento das evidências científicas sobre os males do tabagismo, vários países criaram medidas para controlar esse grave problema de saúde pública. No Brasil, entrou em vigor uma legislação no ano de 2000 que proíbe a propaganda de cigarros nos principais meios de comunicação de massa, como TV, rádios, revistas, jornais e outdoors. Atualmente, nos pontos de venda, propaganda impressa e displays luminosos chamam a atenção dos clientes, especialmente dos jovens, principal alvo da indústria tabagista. Segundo a OMS, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. Até quando os jovens ainda vão ver a mensagem da indústria do tabaco? Aonde os jovens veem os cigarros e a sua propaganda? Essas lojas de conveniência, bancas, jornais, todos os lugares sempre uma propaganda ou vendendo cigarros. Padaria, mercado, lojas que no lugar nem era para ter. Padaria, banca de jornal, você sempre tem várias marcas aqui em estande com aquelas marcas de cigarro. Eu vejo cigarro também em supermercados, em bares e hoje também não tem como você não conviver com o cigarro. Está em tudo que é lugar. A solução encontrada por alguns países para diminuir a iniciação e o consumo entre a população foi banir a publicidade e a exposição nos pontos de venda. Estudos internacionais indicam que este tipo de ação provoca queda nas vendas de cigarro entre 12% e 28%, o que leva também à redução no número de fumantes. E no Brasil, até quando vamos permitir que os interesses comerciais de uma indústria poderosa continuem a incentivar o consumo, atraindo jovens, enganando as pessoas e causando doenças e mortes? Nossos jovens falaram. Nós ouvimos? Tchau. Tchau. Obrigado.